Leandro, tem uma substância que é qualitativa? Por que eu preciso fazer medição? Sim, você tem que fazer medição. Você quer saber por quê? Acompanhe nesse vídeo aqui. Você sim tem que fazer medição dessas substâncias que são qualitativas. Quer saber por quê? Nós vamos falar agora. Primeira coisa que a gente tem que entender. Quando se fala em qualitativo, o que quer dizer? Quer dizer que o enquadramento não se baseia em um limite de exposição ocupacional. Então o enquadramento é de acordo com o julgamento profissional, se for nos casos de insalubridade. Em alguns casos de aposentadoria especial, o enquadramento é qualitativo porque a substância é cancerígena e está na linaxe. Só com essas duas dicas aqui, você já começa a entender por que você tem que medir. Porque quando eu falo de qualitativo, eu estou falando para duas situações. A situação de laudos de insalubridade e do LTCAT. Mas é esse que é o trabalho do higienista ocupacional? O trabalho do higienista ocupacional se resume a isso? Pois é. Não, né? Não é. O trabalho do higienista ocupacional é prevenção de riscos. E eu te pergunto aqui, desde quando um laudo de insalubridade ou um LTCAT é algo de prevenção? Isso não existe. E muitos estão incomodados. Deve estar falando assim, nossa senhora, o Leandro já está falando desse negócio. Mas eu estou te falando sério. Quando que esses laudos são documentos de prevenção? Não. Eles são só a foto da situação da empresa no momento que você fez o laudo. Eles atestam uma condição específica para insalubridade e aposentadoria especial. Por exemplo, se você chega lá e tem uma condição, uma atividade que é insalubre, você relata isso no seu laudo e conclui. Atividade, condição, insalubre. Pago o adicional de insalubridade. E vai embora, não é? Pois é, né? Você quer ser valorizado assim? Você quer estar entre os profissionais que ganham mais nesse mercado e não competem por preço ou têm bons salários? Pois é. Geralmente você entrega a foto e o pior diagnóstico para a pessoa é como se você fosse um médico e a pessoa vai lá e você pede ela para fazer um exame. E aí ela te entrega o exame e você fala assim, você tem câncer. E deixa a pessoa ir embora. Entendeu? Você tem câncer. Pode ir embora. O que o médico faz? Ele vai falar do tratamento dessa doença, não é? Então, você pode comparar aposentadoria especial e insalubridade com uma doença. E você, o médico, você tem que prescrever o tratamento. Que aí entra o PGR. Tem um vídeo muito bom que eu fiz recentemente sobre quem vem primeiro. O PGR é os laudos. Eu vou deixar ele aqui, nesse card aqui que aparece aqui em cima. Você assiste ele também. Então, você tem que entender de uma vez por todas. Não é porque uma substância é qualitativa, você já enquadrou o adicional de insalubridade, já enquadrou a aposentadoria especial, que você não vai esquecer dela. Não, de forma nenhuma. Cadê a sua prevenção? Cadê a parte preventiva? Você já parou para pensar que, na maioria das vezes, essa substância, ela tem sim um limite de exposição ocupacional. Às vezes, na ACG e H, para você fazer o seu PGR. Não entendi. Não, né? Você não tem que finalizar o seu trabalho nos laudos. Você tem que fazer a prevenção. E é isso que eu falo, martelo, rebato e ensino dentro do método H-Fácil Agentes Químicos. Que é o meu treinamento para te deixar seguro, para avaliar qualquer risco químico para a higiene ocupacional. E você se destacar nessa área que poucos dominam. É isso que tira os profissionais medíocres e levam eles para a excelência. Que os fazem destacar. Mas você tem que entender isso. Se não, você está aí no seu curso, na sua graduação, no seu curso técnico ou pós-graduação, achando que é só NR15, NR15, decreto 3048. Mas não. A atuação do higienista ocupacional, se você quer ser, ela é uma atuação de prevenção. Então, sim, você tem que medir isso para o seu PGR. E aí, você vai ver que os dados do seu PGR vão atestar ou trazer embasamentos para os seus laudos. O seu PGR, se você tem uma condição de exposição a um agente químico sob controle, abaixo dos limites de exposição ocupacional, ou se você fez toda a prevenção que tinha que ser feita, ali, você vai atestar isso tudo no seu GRO, Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais. Isso serão evidências para você, por exemplo, concluir que uma situação, uma atividade não é insalubre, por causa das medidas de controle que você implementou, etc., porque não tem exposição significativa desse trabalhador, tanto quanto no LTCAT. Pois é, você está entendendo agora a diferença entre o profissional que é só mais um e o profissional que gera a diferença? E isso que as empresas estão buscando. Você pode estar pensando que não, mas é, porque eu tenho centenas de alunos que são prova viva disso. Eu sou a prova viva disso. Então, não fique com esse negócio de só qualitativo não tem que medir, não. Para o laudo, provavelmente você não tem que medir. Porém, para o trabalho do higienista ocupacional de valor, que é valorizado, que é bem pago, que é reconhecido, que é um profissional de destaque, ele está na prevenção. E muitas vezes, você sim tem que medir, porque ele é quantitativo, porque ele tem limites. Por exemplo, na CGH. Ficou claro aqui? Você gostou desse conteúdo? Ele fez sentido para você? Abriu sua mente? Então, deixa seu like aqui para mim. Então, se inscreva nesse canal para você receber em primeira mão todos os nossos conteúdos aqui, para eu te ajudar a você ficar completamente seguro, para avaliar qualquer risco químico em um ambiente de trabalho e transformar a sua carreira na higiene ocupacional. Um grande abraço e até o próximo vídeo.